Fala amigos do canal, aqui é Nilson do canal Curiúcio Dialeto, tá? Como vocês estão? Comigo tá tudo muito bem, graças a Deus. Hoje eu venho aqui pra conversar com vocês a respeito daquele pássaro que vem dar algum problema no canto, entendeu? Durante o encarte, no trabalho de encarte que você tá fazendo, esse pássaro pode estar omitindo alguma nota, não aprendeu corretamente, entendeu? E como a gente pode estar solucionando isso, corrigindo esse erro do pássaro enquanto ele ainda está jovem e tem grande chance de acerto. Amigos, eu vou levar vocês direto pra tela do meu computador que eu quero mostrar pra vocês na prática real o que eu faço, tá? Esse pássaro aqui é um exemplo bem explícito pra mim estar mostrando pra vocês, tá bom? Se ele cantar aqui no decorrer do vídeo, vocês vão ver. Mas por ele ainda estar verdinho, ainda não está pronto, mas esse pássaro, o problema dele era no quinquim dele, tá? O canto desse praia que eu encartei é praia clássico, tá? Quando ele cantava, quando ele chegava na parte do quinquim-té-té, ele dava quinquim-té, tá? Aí com o tempo eu fui estudando o canto, fui percebendo que ele estava com dificuldade nessa nota e o que eu fiz pra corrigir esse pássaro, tá? Pra hoje ele está cantando 100% praia clássico, tá bom? Vamos pra tela do computador. Aqui, amigos, eu vou tocar pra vocês uma cantada sem nenhuma correção, canto 100%, sem alteração, tá? Pra vocês acompanharem, tá? Aqui é uma cantada, esse silo aqui é o silo prata, tá bom? Vamos ouvir. Beleza! Essa é uma cantada normal, sem nenhuma alteração, tá? Entrada de canto normal, arrematando normal, tá? Três batidas de praia. Mas e se meu pássaro estivesse com dificuldade? Esse é um exemplo, tá, galera? E se meu pássaro estivesse com dificuldade na entrada de canto, tá? Não estiver conseguindo dar as notas corretamente? O que eu posso estar fazendo, meu tio, pra me corrigir esse pássaro? Ter uma entrada de canto melhor, tá? Galera, pra você corrigir o seu pássaro na entrada de canto, você pode, tá? Estar alteando um pouco a entrada de canto do pássaro, tá bom? Então, aqui eu tô dando um exemplo pra vocês. Aqui, tá? Ó, é uma cantada, o silo praia, mas pra aquele pássaro que tem uma pequena dificuldade em dar a entrada de canto corretamente, entendeu? Vou tocar aqui pra vocês ouvirem, e vão entender perfeitamente o que eu tô falando. Vocês podem ver que esse sonograma está, essa parte aqui, mais alteada, tá vendo? O som vai sair um pouco mais do que o normal do pássaro está ouvindo, tá bom? Vamos estar ouvindo aqui juntos. Beleza? Essa aqui é pra corrigir aquele pássaro que está com dificuldade na entrada de canto, tá? Que essa é uma das grandes falhas que os nossos pássaros estão tendo hoje, tá, amigos? É na entrada de canto, tá? Ou não ter uma mídia de qualidade, entendeu? Pode ter uma deficiência na entrada de canto, que é muito importante o pássaro ter hoje uma entrada de canto perfeita pra ter um canto, assim, melodioso, entendeu? A entrada de canto é a cereja do bolo, tá bom? Ah, Niltinho, mas e aquele pássaro que tem dificuldade no samaritá, tá? O que eu posso estar fazendo? Meu pássaro não tá dando samaritá ou tá dando simplesmente uma nota do samaritá ali, entendeu? O que eu posso estar fazendo pra me estar corrigindo isso, tá? O procedimento, galera, que você vai estar fazendo, você vai ter que fazer uma edição, tá? Focada simplesmente no samaritá, tá vendo essa cantada aqui, ó? Essa parte onde que está alteada um pouco é onde está o samaritá, nessa cantada, beleza? Eu vou dar uma aumentada pra vocês verem. Ó, essa nota aqui é o samaritá, beleza? Se seu pássaro estiver com essa deficiência no canto, você pode estar corrigindo sim, seu pássaro, tá? Dando essa pequena alteada no canto que ele vai dar mais ênfase nessa nota, tá bom? Beleza? Eu vou tocar pra vocês estarem ouvindo. Ó, vocês podem ver que é a entrada normal, porque nessa situação o pássaro não está com dificuldade na entrada. Aprendeu a entrada, mas tem uma dificuldade no samaritá. Beleza? Vamos reproduzir. Beleza? Beleza? Esse erro nele bem cedo, tá, galera? Você consegue sim estar corrigindo o seu pássaro. Beleza? Ah, mas meu pássaro está com uma falha no quinquim dele. Muitos pássaros dão esse erro, tá, galera? Na hora da virada ali, depois que sai da batida de praia, ele entra no quinquim, né? Muitos pássaros têm essa dificuldade hoje. Quero um exemplo esse aqui, tá? Esse pássaro tem uma entrada de canto excelente, tá? Tem um samaritá muito bom, mas o quinquim dele na virada, ele estava com dificuldade. Ele dava o quinquim, dava batida de praia, tuar, tuar, tuar. E na hora que ia dar o quinquim-té-té, ele só dava o quinquim-té e entrava no samaritá. Beleza? Aí eu fui observando ele, aproveitei o momento que ele estava bem jovem, tá? Fiz a edição, tá? E nesse meio período aí, ele conseguiu sim estar corrigindo a nota. Beleza? Eu vou tocar para vocês aqui. Ó, aqui é a parte do quinquim-té-té, tá bom? Depois da batida de praia, veio o quinquim-té-té, aí ele estava com dificuldade. Vou estar reproduzindo para vocês verem aqui. Ó. Ó. Beleza? Beleza? Dessa forma, eu consegui estar corrigindo o meu pássaro, tá galera? Eu vejo que tem pessoas, é... Tipo assim, faz o trabalho de encarte com o pássaro e não observa o seu pássaro, tá? Vê o seu pássaro dar uma falha, já condena o pássaro, mas não é assim, tá bom? Hoje em dia, a genética que a gente trabalha é de bastante aprendizado, tá? Os pássaros têm bastante facilidade de estar corrigindo o canto, tá? Quanto mais jovem você ver, para você entrar corrigindo, melhor, tá? Você vai ter bastante chance de estar corrigindo o seu pássaro, beleza? Não vou dizer um defeito que já é crônico dele, o pássaro já fez a muda de pardo, virou para preto, e esse defeito ele trouxe em toda a sua vida, e depois de três anos você tentar corrigir, tá? Não vou dizer que não vá, porque cada caso é um caso, né? A gente não pode comparar um pássaro desse com outro. Então, os pássaros são cabeça mole, aprende desde preto, entendeu? Mesmo depois de preto, eles têm capacidade de estar melhorando o canto muito mais e corrigindo notas que estão omitindo, tá bom? O que eu tinha para passar para vocês hoje era isso aí, tá bom? Inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos que estão com um pássaro que está com essa deficiência, tá bom? Para estar ajudando eles, beleza? 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 Beleza?